No ano de 1973, eu faço o vestibular, entro na universidade, participo das caloradas e, a partir daí então, eu estaria, até 1977, sempre engajada no movimento estudantil. Em 76, eu entrei para a diretoria do DA, fui tesoureiro da diretoria do DA. Depois, eu disputei a eleição para o DCE, mas perdi em 77. Então, nós ficamos no movimento estudantil até sair da escola. Eu comecei a participar do movimento estudantil por volta de 75. Eu entrei para a universidade, o FMG Psicologia, era lá na Rua Carangola, 288, no Santo Antônio, em 1974. O movimento estudantil, naquela época, lutava por melhores condições de ensino, mais verbas para a educação e pelas liberdades democráticas. Então, isso dava, pelo menos, a nossa participação. A gente lia os teóricos do marxismo, da Revolução Russa, como o próprio Marx, como Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburgo. Líamos muito Sartre também, que na época era um militante muito engajado. E Paulo Freire, aqui do Brasil, a gente tinha que ler tudo escondido. Não era permitido esse tipo de leitura. Talvez as pessoas hoje não façam a ideia de que na universidade não se podia colar um cartaz, não se podia fazer uma atividade de discussão, de reunião. Propusemos a realização desse encontro, que seria o terceiro encontro nacional dos estudantes, para a recriação da ONU. Os estudantes se organizaram, e aqui o DCE sumiu, né? O nosso presidente era o Jânio Bragança, na época do DCE. E o D.A. Medicina, D.A. Fafiche, Engenharia, Economia. Nós forçamos, o reitor pediu para a gente não fazer, nós decidimos que iam fazer a si mesmos, e que era fundamental para poder garantir a liberdade de organização. Nós queríamos organizar a nossa entidade máxima, a UNE. Daí a gente combinou de ir no dia 3 para o D.A., porque seria dia 4 o encontro, para a gente já se manter ali como em vigília, né? Já juntos para realizar o encontro. Em um determinado momento na madrugada, a polícia militar e o exército cercaram aqui o D.A. O D.A. não tinha, o D.A. não, o campus. O campus não tinha aquela grade ali não, ali era aberto. Eles cercaram aqui, nós estávamos aqui, eles cercando ali. Então alguém teve a ideia na assembleia de telefonar para a família, para o irmão, para o pai, mãe, etc, para vir para cá que a polícia estava cercando e que nós precisávamos de comida e de água. Nós tivemos uma manifestação aqui dentro de resistência e uma manifestação fora, na cidade, que ocupou as igrejas e que a polícia desceu o pau em todo mundo. Eu estava no meu último ano de universidade e fiz parte de uma comissão que foi eleita no dia 3, um dia antes do evento, pelo grupo que estava dentro da faculdade. Este grupo, sabendo da possibilidade de repressão, elegeu uma comissão prevendo que seria necessário fazer contatos e tomar algumas providências tendo em vista o fato do encontro ter sido proibido. Eu acredito que essa negociação veio ou transcorreu ao longo de quase o dia inteiro, do dia 4, confluindo para a prisão dos colegas que estavam ali, e uma prisão temporária para o registro. E eu acredito que essa negociação impediu que houvesse uma pancadaria, vamos dizer assim, com a invasão da polícia lá. Tinha um grupo dentro dos estudantes que defendia enfrentar a polícia. Eles achavam que se enfrentar a polícia era uma coisa que facilitaria a queda da listadura, etc. Então teve uma assembleia para decidir mais ou menos se a gente ia ser preso ou se a gente ia enfrentar a polícia. Aí ganhamos que ser preso, aí ficamos na expectativa que a gente não imaginava o que a polícia ia fazer. Se eles iam entrar no campus e descer o cacete na gente ou se eles iam entrar no campus e segurar. Saímos em grupos no meio de um corredor polonês, aquele que fica a polícia dos dois lados. E a gente muitas vezes até tinha que pôr a mão na nuca assim para sair. Mas depois liberaram e a gente começou a sair abraçada. Eu estava na porta do ônibus com o reitor e outras pessoas recebendo os estudantes para mostrar que nós estávamos juntos. Eles iam ser fichados, mas que estávamos, enfim, acolhendo-os, né? Aquilo foi um momento muito forte. 40, por volta disso, foram levados para o DOPS. Daí a gente lutava muito contra essas repressões em todos os espaços da vida. E foi uma luta que a gente obteve vitória, né? Que conquistamos a democracia, depois veio as eleições diretas, né? A CIDADE NO BRASIL